E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando Colorete, primeiramente. Eu quero mandar um abraço para Maria, bom sucesso de Caratinga, Minas Gerais. Para Regina Marinho, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Para Cristiane Souza, de Medina, Minas Gerais. E agradecer pelo carinho que vocês têm com a gente aqui no nosso canal. Ok? Agora pessoal, atendendo mais uma solicitação de receita. Hoje nós vamos fazer uma costelinha de porco maravilhosa. Com aquele processo de pinga frita. Que é uma maravilha. Igual era feita antigamente no interior. Ainda deve ser feito em muitos lugares em Minas Gerais e no Brasil. É ou não é? Mas antes de iniciar a nossa receita. Eu espero você que não é inscrito no nosso canal. Inscrever-se. Deixar o seu like. Nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Aí sim nós vamos começar a nossa receita. Então, vamos aos nossos ingredientes. Dois quilos de costelinha de porco picadinha. Tempero de alho e sal. Contendo quatro dentes de alho e duas colheres de sopa de sal. Duas colheres de sopa de páprica. Suco de três limões. Duas colheres de sopa de banha. Também pode ser utilizado óleo de soja. Água suficiente para cozimento da costelinha. Então pessoal, iniciando a nossa receita, nós vamos estar utilizando aqui o caldo dos três limões na nossa costelinha. Aqui nós estamos utilizando dois quilos de costelinha. Vamos mexer manualmente para absorver o líquido do limão. Aqui agora, nós vamos colocar o nosso tempero. Olha pessoal. Aqui é somente sal e alho. Aqui nós vamos misturar todo esse tempero também na carne. Olha pessoal. E misturar bem mesmo para que todas as peças da nossa costelinha absorvam o nosso tempero. Ok? Observem que elas estão picadas pequenas. Cada gomo do ossinho nós cortamos. Ok? Agora nós vamos acrescentar as duas colheres de páprica. Vamos misturar também, que ela ajuda na coloração. Aqui nós estamos utilizando uma páprica defumada. Vamos misturando. Ok pessoal? Olha que maravilha. Misturando bem pessoal. Olha que maravilha. Vamos pegando as do fundo. Para também estar misturando a páprica. Está ficando uma coloração homogênea. Ok? Olha que maravilha. Aqui agora pessoal, nós vamos deixar ela descansando aqui durante uns 15 a 20 minutos. Até absorver o tempero. Aí nós voltamos com a nossa receita. Então pessoal, passados os 15 a 20 minutos que deixamos a nossa costelinha marinando. Vamos acrescentar na nossa penela, que já está ao fogo, as duas colheres de banha. Vamos deixar essa banha derreter. E vamos acrescentar as nossas costelinhas, ó. Vamos derretendo. Aqui duas colheres de banha é o suficiente, porque a costelinha, ela já tem gordura. Agora vamos acrescentando as costelinhas. Olha que maravilha, pessoal. Vamos acrescentando as demais, agora vamos mexer bem para começar o cozimento. Agora aqui, pessoal, para ajudar no cozimento, nós vamos acrescentar água. Nós vamos colocar 300 ml de água e vamos deixar começar o processo de cozimento para depois começarmos a fritar a nossa costelinha, ok? Então aqui agora, nós vamos tampar a nossa panela, deixar ela começar a cozinhar, aí nós voltamos. Então vamos lá! Então, pessoal, passados 20 minutos, observem a nossa costelinha, ó. Agora, vamos mexendo, ó. Agora nós vamos a cada 5, 10 minutos, nós vamos mexer essa costelinha. Observem que o caldo já começou a engrossar, ó. Então daqui a pouco a gente começa o processo de fritura da nossa costelinha. Aí ela vai cozinhando também, ó. Tá vendo, ó. Ela já tá com o caldo mais grosso, ó. Então agora já tá secando. Já tem partes já dourando. Então aqui, aí nós vamos acrescentando a nossa água para fazer o processo de pinga e frita, ok? Então vamos lá! Agora, a cada 5 minutos, nós vamos mexendo a nossa costelinha. Vamos lá! Então, pessoal, agora a gente começa o nosso processo de pinga e frita. O caldo já foi todo absorvido, já secou. Agora, aos poucos, nós vamos acrescentando água, ó. E vamos fritando a nossa costelinha. Aí, quando secar, a gente pinga novamente e vamos dourando a nossa costelinha. Vamos lá! Então, pessoal, observe, ó. As nossas costelinhas já começaram a dourar. Então esse é o processo de pinga e frita, ó. Um pouquinho de água. Ou seja, agora nós vamos fritando a nossa costelinha nesse processo pinga e frita. Aí, agora, nós vamos acabar de fritar nossas costelinhas e voltamos mostrando o resultado final da nossa receita. Vamos lá! Então, pessoal, prato preparado, receita finalizada. Olha, Sara Ribeiro, que receita maravilhosa! Que receita deliciosa! Agora, vamos pegar um pedaço da nossa costelinha, colocar no nosso prato, ó. Que maravilha! Ó! Vamos colocar um limãozinho. Ó! E vamos degustar essa maravilha, ó. Ó! Cozidinha, ó! Ó! Hum! Que maravilha! E bom apetite! Então, pessoal, o que acharam da nossa receita? Essa costelinha, a moda, pinga e frita, é uma maravilha! É uma receita divina! Fica mais essa dica do Cozinhando Comorete. E antes de terminarmos, eu quero agradecer você que tem nos seguido no YouTube, compartilhado nossos vídeos, deixado a sua mensagem de incentivo para o nosso canal, que isso nos ajuda muito. E também nos seguindo no Facebook, no Instagram e no Twitter. E peço você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, curta os nossos vídeos, compartilhe os nossos vídeos, que isso é muito importante para o nosso crescimento. Ok? Muito obrigado! Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!